Começam a ser distribuídos em novembro os primeiros lotes do fator 8, recombinante da marca Emo 8R. Esse medicamento é considerado o tratamento mais moderno para a hemofilia A e é o primeiro produto que leva a marca da empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia, a Hemobras. A hemofilia não tem cura e é causada pela falta de proteínas específicas no sangue responsáveis pelo processo de coagulação. Além dos sangramentos, os cortes na pele que levam um tempo maior para estancar são alguns dos sintomas da doença.